Olá viajantes, sou eu aqui Thiago da Fido Viagens para trazer para vocês mais um passeio aqui em Ushuaia. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês o passeio de 4x4, onde a gente vai ter paradas lindíssimas. Então acompanha aqui para ver mais e conhecer mais desses passeios. Vamos nessa? Pessoal, estou aqui agora à margem do Lago Escondido, aqui em Ushuaia, para contar um pouquinho mais para vocês sobre esse passeio de 4x4. O passeio de 4x4 se trata de um passeio de dificuldade baixa, vamos dizer assim, tem algumas paradas e caminhadas, mas são muito poucas. Mais para tirar foto, aproveitar as vistas que tem por aqui e também para tomar um chocolate quente, um cafezinho, para quem preferir. É um passeio de 6 horas aproximadamente, onde o carro vai buscar você no seu hotel, onde você estiver hospedado, e leva você para fazer todo esse passeio aqui maravilhoso. Valeu super a pena, acompanha aqui que eu vou mostrar lindas vistas que a gente tem nesse passeio aqui e tudo que você pode aproveitar e desfrutar nessa atividade inesquecível. Então continua aí e aproveita para poder curtir o vídeo e seguir nosso canal para sempre estar acompanhando nossos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Após passado e atravessar da Cordilheira dos Andes, né, porque nesse passeio aqui a gente consegue ir para o outro lado da Cordilheira, aqui dentro do território argentino, a gente vai fazer a nossa primeira parada, que vai ser aqui nesse refúgio para poder tomar um cafezinho quente, um chocolate caliente. Então assim, agora é o momento de aproveitar o banheiro também, porque daqui em diante a gente vai fazer a parte mais da natureza. Então assim, vamos caminhar pela natureza e fazer trilhas dentro da natureza. Tá bom? Então acompanha aqui para poder ver mais desse passeio incrível. Tchau, tchau. Chegamos aqui na próxima parada, né, que seria essa cabana para tomar aqui um bom vinho argentino com uma tábua de frios. Depois de passar pelo Lagno Fagnano, fazemos essa parada aqui, né, a gente para um pouquinho antes, dá uma caminhadinha e depois sim vem para essa cabana para poder aproveitar aqui num lugar bem aquecido com vinhos e queijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos aqui em mais uma parada com essa vista aqui perfeita, que é a parada no Mirador Garibaldi. Ali atrás a gente tem um mirador, vocês podem ver que pode subir lá em cima e tirar várias fotos. Essa vista aqui é perfeita. Essa aqui é a nossa última parada para voltar agora para a cidade, né. Então assim, vale super a pena esse passeio. Você que gostou, quer saber mais, primeiramente marca como gostei aqui, se inscreve no canal e segue a gente para acompanhar as outras discussões que a gente oferece por aqui, tá bom? Então, outra coisa, se você quer contratar esse passeio e gostou, né, e quer fazer essa discussão, clica no link aqui, vou deixar aqui embaixo para falar com a nossa equipe, que a gente vai te ajudar a fazer essa discussão e poder aproveitar essa aventura imperdível. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.